Música Olá moçada, fim de semana começando e o programa de todas as tribos também é o Radar no Ar aqui na TV de todos os gaúchos e gaúchas ao vivo direto do Morro Santa Tereza. Tu ligado com a gente diariamente pelo sinal digital da TVE ou ainda pela internet através do site tve.com.br Clica lá na aba TVE ao vivo que a gente invade o teu computador ou dispositivo móvel onde quer que tu te encontre. E no programa de hoje tem antenado para tu ficar por dentro do que foi notícia na semana. A gente fala ainda do livro O Destoque em Porto Alegre do autor Rogério Ratner. E para fazer o som nosso dessa tarde estão aqui os caras da Maquinários para te mandar um som de peso na tua orelha. Te segura aí, som na caixa gurizada. Música 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 esse peso, agora a gente vai falar sobre um livro tu já te perguntou como foi a cena dos anos 70 da psicodelia toda e do rock em Porto Alegre o que será que influenciou toda aquela cena musical e cultural da cidade pois um livro que foi lançado agora busca abordar isso e ele se chama Woodstock em Porto Alegre quem fala mais a respeito é o seu autor e também cantor e compositor Rogério Ratner tudo bem cara? Tudo bom é um prazer estar aí de novo, um radar aí maravilha Júlio First, o Mr. Lee Rádio Continental AM 1120 KHz cara, fala um pouco sobre esse personagem esse comunicador, que é o fio condutor do teu livro qual foi a importância dele para a música, para a cultura aqui do estado? Bom, o Júlio até hoje está nativo na antiga Itapê, 102.3 então, o lance é o seguinte o Júlio foi convidado para fazer um programa que as lojas Renner tinham interesse em lançar as calças Lee no Brasil que até então era só pirateado tipo, contrabando mesmo e tal e daí ela fez uma união com as calças Lee lá dos Estados Unidos e tal e lançaram aqui no Rio Grande do Sul e para promover elas contrataram um espaço na Rádio Continental AM e o Júlio foi convidado para fazer a apresentação desse programa então era o programa do Mr. Lee por causa das calças Lee sonho de todo mundo sonho de todo mundo naquela época imagina não entrava nada de importado e daí assim ele começou seguindo o esquema do programa que era mais ou menos de rolar música pop americana e country principalmente só que aí ele foi convidado para em 75 foi convidado para participar do júri do Musipuc que era o festival universitário mais importante que tinha aqui em Porto Alegre e tal da MPB também tinha alguma coisa de rock e tal mas era um festival bem aberto e daí ele ficou maravilhado ali com vários trabalhos que foram apresentados e aí ele teve a ideia de levar o pessoal para gravar lá no estúdio da Rádio Continental ficava lá na Praça da Alfândega no edifício do relógio que o pessoal fala e gravar lá na própria rádio que eles tinham o estúdio A e o estúdio B aí de noite de madrugada o pessoal ia lá e gravavam as músicas ali e tal nessa leva foram os Almôndegas que é o grupo do Cleiton e Cleidir que é um grupo talvez inaugure um pouco junto com o Liverpool nos anos 60 mas que deu continuidade digamos a uma certa psicodelia misturando com música regional gaúcha e MPB e tal o grupo Utopia que também era bem psicodélico era do Bebeto Alves liderado pelo Bebeto Alves um trio acústico com os irmãos Frota o Nelson Coelho de Castro o Fernando Ribeiro que era um dos principais compositores de MPB aqui bandas como o Bizarro que era um power trio assim na época se dizia rock pesado naquela época não existia heavy metal o rock é o que seria o hard rock basicamente o Bobo da Corte com alguns ex-integrantes do Bicho da Seda que foi a principal banda gaúcha de rock dos anos 70 e assim mais de se juntar tudo deve dar quase 100 artistas entre bandas artistas grupos e esses grupos participaram também do concerto vivendo ali que ele organizou que aconteceu aqui em Porto Alegre no interior também em Curitiba exatamente aí ele passou por um segundo estágio a partir do sucesso que passou a ter a rodagem do pessoal na rádio ele organizou vários concertos um ficou mítico por isso o livro tem esse título de estoque em Porto Alegre porque foi realmente o que mais bombou que encheu o Araújo Viano o Araújo Viano naquela época não era coberto mas lotou o Araújo Viano foram mais de 9 horas de show mais de 40 artistas se apresentando entre bandas grupos e foi assim um evento um divisor de águas na história da nossa música popular do nosso rock porque até então nos anos 70 estava meio parada a coisa eventualmente alguma banda fazia shows no clube de cultura ou no teatro de câmara não existia no teatro renascença o teatro São Pedro foi fechado em 84 num show até do Liverpool caiu um pedaço do teto então rolou essas histórias estava bem devagar assim a cena então isso aí deu um boom e depois do Mr. Lee a cena de MPB de rock cena urbana música urbana de Porto Alegre do Rio Grande do Sul nunca mais foi a mesma foi pra cima os caras semearam esse solo que tu pegou lá em 84 quando começaste também a tua carreira sim uma década depois exato muito obrigado por participar aqui do radar uma honra sempre muito legal teu livro bacana a gente está divulgando aqui também valeu a gente vai pra um rápido intervalo e já volta com o radar aqui na TVE continuem ligados maquinários hoje aqui no palco do radar vamos conversar com eles e aí gurizada e aí tudo certo cara banda interestadual né cara como é que como é que a banda se formou qual foi o embrião aí desse trabalho é a nova formação na verdade ela começou ali né por volta de 2018 né a gente tinha um trio né o clássico trio aí que começou em Chapecó Santa Catarina né com Diego Marçola e Matheus Andrig e aí a formação mudou né ali em 2018 a gente teve algumas mudanças né um troca-troca e aí acabou entrando o Henrique né Soares no baixo o Rubem Silva que saiu agora né a gente voltou a ser uma banda em trio e hoje era pra estar né o William Moretti com a nossa batera mas aí quem tá substituindo ele hoje é o excelentíssimo aí Rubens Potric também e a gente foi uma correria danada né pra ajustar tudo né fazer essa tour que a gente tá divulgando agora que é a Renascer Tour né que é a turnê juntamente com o single que a gente lançou pela Canil Records né que é a gravadora ali de São Paulo a gente lançou o single e já fez a ideia de fazer a turnê já em 2020 né já com os lançamentos que a gente vai fazer também no decorrer do ano e é isso aí cara e a banda já abriu aí pra muita gente importante né como é que foram essas experiências aí cara então ano passado ano passado foi uma das experiências mais massas que a gente teve que a gente foi pro Rio to Sea né o maior evento de criatividade da América Latina e a gente participou do Pitching Show juntamente com vários artistas ali de gêneros diversos né a gente foi selecionado então a gente tocou com o Rachid né vários outros artistas ali e a plateia era formada só de pessoas da indústria fonográfica então a gente ficou frente a frente com o Zé Ricardo que do curador do palco soncete do Rock in Rio né ele curtiu muito assim o som né foi uma experiência muito legal pra gente assim porque foi recompensador né saber que todo o trabalho que a gente fez ali né valeu a pena e que a galera né que a galera respeitada no meio da música reconhece o nosso trabalho né isso é muito bom cara essa retomada aí então vocês estão fazendo estão lançando esse novo single eu queria que falasse um pouquinho desse conceito aí cara então renasceu a música que a gente compôs em 2016 né ainda na formação antiga ali de trio e foi justamente de um projeto que a gente ia fazer né a gente ia participar de um edital porém a gente não passou né mas essas músicas ficaram no papel a gente a gente pensou bastante assim no conceito né de renascer né daquela coisa de transformação e justamente em 2018 né na verdade bem antes 2017 meu filho teve né um meu filho ficou na UTI no hospital né ele adquiriu pará de dia cerebral foi muito tenso assim pra gente eu passei 165 dias no hospital e essa música sintetizou a volta da banda a volta o renascer da vida de cada um de nós e eu acho que esse single é pra ajudar todo mundo aí que tem algum problema que precisa que precisa de ajuda que possa renascer né possa ver essa música e que sirva de antídoto pra pros males que ela tem né o clipe tá no YouTube lá o pessoal pode conferir só digitar lá maquinários music no YouTube ou acessar o nosso site né maquinariosoficial.com tem todos os né os nossos redes sociais vídeos ali streaming né pode dar uma olhada e a gente queria agradecer a todas as pessoas que ajudaram nesse a gente tá aqui hoje em Porto Alegre né pode até pegar o papel agradecimentos aí é a primeira delas né que foi a idealizadora né desse desse projeto foi a Label Viagens né que tá apoiando a gente já desde o ano passado né a gente só tem a agradecer ao Estúdio Toca aqui de Porto Alegre né que recebeu a gente super bem lá né emprestou todo o backline a Power Horse Amps né tô usando o aplicador da Power Horse aqui tipo excelente sonzeira né agradecer a galera da Power Horse aí muito muito legal ao Léo James né que tá aqui hoje que ajudou a gente em todos os quesitos e a Indy ao Louie né que vão participar aí no domingo com a gente no evento né no Nós e Bazar e o pessoal também da Toca do Músico no qual a gente vai fazer um workshop acústico também no sábado né vai ser bem bacana aí a gente vai tá fazendo uma movimentação bem massa Beleza cara a agenda de vocês tá na tela lá uma ótima turnê cara bem-vindos aí a Porto Alegre vão fechar ouvindo mais uma então Radar vai ficando por aqui antes de encerrar então vamos conferir mais uma da Maquinários a gente volta segunda-feira neste mesmo horário neste mesmo canal valeu companhia bom final de semana beijos tchau e aí e aí e aí é e aí e aí Vindaremos a nós, pela última vez, A dor que emana dos nossos lamentos, lutando por Lucinda é isso. A noite fria chega como uma bala, Eu não consigo desviar a sua mão, Pagando preço pelos meus velhos erros, Sentindo a vida na contramão. A gasolina queima fogo na veia, Meu corpo é quem volta em suas mãos, Sua voz ecoa junto ao pressupício, Provando a morte sem temer ou não. A gasolina queima 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal